show de bola muito bem e com alta de 16% quase né o is está dentro aí do nosso de olho nos movimentos dessa quinta-feira dia 4 de março tá galera vamos começar aqui então mais uma transmissão mais um vídeo para vocês não é live mas o vídeo tá mais um de olho nos movimentos ontem nós falamos da oi falamos da home entra na tela principal eu vou colocar aqui em cima para vocês também o card é só você clicar e acompanhar o nosso estudo também da oi br e também home 3 já disponível para vocês aqui no canal vamos olhar agora vamos estudar essa movimentação da uiz antes eu preciso trazer algumas informações primeiro nosso quadro voltado para análise técnica tá bom então nós vamos puramente observar estudar movimentação do ativo né do preço no ativo frente a algum período ali tá de tempo no caso grafo diário semanal e até mesmo o mensal fechado fica aqui conosco se inscreva no canal senta o dedo nesse like se você pegou essa movimentação ou ficou como eu né chupando o dedo na uiz e3 acompanhando essa bela movimentação isso acontece que ela na carteira não tenta de olho também papel que vem marcar as mínimas tá marcamos falamos essa semana dela né dentro do nosso post no instagram fizemos um post no instagram de papel marcando as mínimas tá de lá de trás março né março do ano passado lá que nós tivemos a marcação da mínima lá o uiz tava aqui dentro tá o uiz tá dentro aqui desse estudo que nós compartilhamos dentro do nosso canal então corre lá também dentro do telegram segue a gente no telegram arroba tenha metas underline vamos comentar vamos falar antes manda aí interagir com a gente comentar like e também se inscreve aqui no nosso canal outro ponto galera tá aqui embaixo de mim ó não não tá né aí que beleza não estamos trazendo nenhuma recomendação fechado vamos juntos estudar a movimentação do preço não interprete que nós estamos fazendo aqui uma análise de fato para você comprar ou vender determinado ativo tá bom e hoje nós vamos falar da vega tá fica aqui conosco nós vamos falar da vega ainda hoje primeiro ponto apago todos os estudos e aí eu vou olhar o gráfico da uiz bom comentei foi na mínima vem testar a mínima né do movimento lá de março do ano passado tá olha que pancada vou pegar toda a região né galera pegar toda a região tá porque aqui na verdade ela foi uma sombra né que tem lá atrás ó olha a movimentação né ela faz ela toma essa pancada acabou virando tá então ela deixa uma sombra aqui eu vou marcar essa região de preço uma região importante 6,80 e na atualidade olha o movimento que nós temos hoje então nós temos o papel fazendo dois toques nessa região de preço 6,13 mais ou menos tá dois toques um marcado exclusivamente lá na data 22 do 2 e o outro aí agora sim marcando o fundo na data de hoje 4 de março pancada para cima né que o que ela fez de três candles para baixo ela como compensa recupera terreno em um movimento só para cima olha que bacana esse movimento né olha que bacana esquenta que pancada para cima ganha média móvel de 8 ganha a média móvel de 20 vem brigar por dois pontos galera pegar dois pontos vem brigar pelo topo anterior e pela média móvel de 34 tá pela modipena móvel de 34 a gente tem sim um baita de um gap aqui para fechar que pode jogar papel mais 10% para cima vai 9,5% para cima tá para fechar esse gapinho porém é um ponto importante o ponto importante que a gente tem uma região de um preço muito interessante aqui que antes foi uma região de vários testes na ponta de suporte agora para mim passa a ser uma região de resistência essa casa mais ou menos do 7,70 7,60 mais ou menos uma região de preço importante para o ativo tá marcada por esse retângulo setas verdes e vermelhas como eu acabei de desenhar para vocês tá outra coisa que me chama atenção no movimento dela galera é que quando você distancia você vê que ela está em tendência de baixa certo e essa tendência de baixa vou pegar as últimas linhas essa gente pegar essa daqui a gente tem essa linha e vou pegar esses últimos fundos aqui ó o último topo nós temos essa região de preço perdão tá aqui ó tá um pouco errado aqui ó tá eu tô pegando aqui e aqui ó tá e essa que eu tô pegando mais aqui para trás ó essas três aqui para trás então olha essa região de outro preço que ela possivelmente pode ali testar tá eu tenho essas duas linhas passando duas linhas cortando e pode considerar LTB LTB linha de tendência de baixa marcando pelos últimos topos desenhando esse padrão baixista outra questão que a gente pode reparar e aí eu gostei é essa perna de baixa considerando e considerando o gap considerando esse monte de que não é o que dá uns né é a que tem cinco com três oito candles de queda a gente pode talvez esperar um movimento para cá já que ela desenhou um fundo duplo será que vem um W aqui nela vocês acreditam num W galera posta aí ó comenta aí com a gente comenta aí fala aí e aí vocês acreditam nesse W aqui nela por enquanto então no gráfico semanal no gráfico diário é essa visão que a gente tem eu até estudei ela agora no fechamento para os alunos até falei né durante a live radar de fechamento da live exclusiva para alunos nesse potencial formato de W porém problema né W seria o desenho de fundo duplo tá galera para quem tá chegando agora então vou até usar outro W do próprio Luiz aqui ó seria a formação do fundo fundo duplo com a meta no começo né da primeira perna ó sendo como objetivo então o movimento de W sinal autista né fundo duplo com padrão de retorno na alta e o famoso M ele é o contrário né ó então famoso M é quando você forma topo duplo com viés baixista tá então no caso aqui da Wizz beleza ela tá até bonita uma bela de uma barra olha o volume dela hoje volume interessante belo movimento meu alinhadíssima corta média móvel de 8 corta média móvel de 20 corta topo anterior faz um zigue-zague aqui né ou melhor tem os fundos na mesma região ou seja não tá com padrão de baixa quebra topo anterior mas aí olha o quão o quanto quantas quantos pontos de dúvida você tem acima quantas regiões de teste para enfrentar você tem região de suporte que virou resistência você tem a média móvel de 34 que ainda não 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 tocou nela você tem a média móvel de 72 que ainda não tocou e você já tem uma LTB passando também nessa região vai do 7 seria que vai do 780 mais ou menos até você de fato buscar o topo anterior que seria a máxima ali que seria um ponto de objetivo olha quanta dúvida que tem nela né então com esse monte de dúvida mesmo que é do interessante fora que o que né galera então vai entrar aqui agora no final do dia entrar para ganhar né 1 e 20 arriscando praticamente 1 e 10 aqui no quase um para um sempre arriscar um para um com esse monte de rede com essa monte de região de preço para testar eu prefiro ficar acompanhando o iz3 vai ficar acompanhando o z3 posso pegar a o próprio papel no gráfico mensal olha que a gente tem no gráfico mensal animou agora né o lucas gostei desse movimento em ela também a gente tem ela trabalhando uma região de preço e você tem lá em cima com objetivo o problema o problema é hoje é dia 4 de março mas lucas que tem que hoje é dia 4 de março mas eu tô olhando o gráfico mensal olha o que ela tá deixando o gráfico mensal para formar compra esse tendo aqui pelo menos na minha visão tinha que invalidar o que no anterior ou seja pelo menos buscar esse 860 que aí sim a gente teria um objetivo buscar em cima 15 reais 16 reais poderia até duplicar né duplicar que o ganho né pegar esse movimento aqui para ela só que ele precisa validar pelo menos ganhar né pelo menos ganhar então a média móvel de hoje aqui no mês seguinte algum momento se eu tô falando gráfico mensal tendo ele fecha quando galera mensalmente abre no primeiro dia de pregão né do mês fecha no último dia de pregão do mês a gente tem um mês de março inteirinho para ver essa movimentação ainda na uiz tá a gente ainda tem um mês inteirinho para ver essa movimentação da uiz então por esse momento eu acho que no gráfico mensal ela tá bacana mas ainda precisa dos pontos aqui de entrada inclusive ao que tá chegando no 810 média móvel de 8 períodos tá vamos acompanhar eu gostei mais desses três toques em baixo e desses dois aqui em cima pode ser sim uma oportunidade para buscar aqui esses 16 reais mas eu esqueci de olhar com vocês o gráfico semanal né olha o gráfico semanal que bonito bonito problema gráfico semanal ele fecha amanhã né amanhã é o último dia hoje é quinta-feira amanhã sexta amanhã fecha tomamos uma caixa de brinada aqui para baixo topos descendentes também né ó tá e agora que vai querendo formar fundo e o mercado vai querer dar uma animada aqui para vir buscar na minha visão alto ponteiro e é exatamente aquele ponto que a gente quer ver no gráfico no gráfico mensal buscar os 860 olha que legal só que você vai ter a média de maior de 8 a menor de 20 para testar tá e a gente tem né é esse próximo topinho para testar também o 860 tudo que eu vejo como que pode ser uma oportunidade ao is galera voltando para o gráfico diário que a gente vê no gráfico semanal vai no gráfico semanal beleza fecha amanhã mas ainda tem os pontos de dúvida que só marcou fundo só isso que fez ainda em tendência de baixo então só marca o fundo na tendência de baixo gráfico mensal lateralizado mas ainda muita dúvida porque o que é do do mês passado foi maior por enquanto do candle de cara o que é do que ainda não é valido agora o gráfico diário que gostaria dela descansar mesmo que ela tem esse monte de ponto eu gostaria que ela descansasse aqui então amanhã quentãozinho de dúvida semana que vem o quentão de dúvida depois mais um quentãozinho para baixo deixa essas médias ficarem alinhadas aqui junto com o preço fica aqui quietinho depois romper porque aí a gente trabalha com os top curtinho e talvez uma projeção que até mesmo a média móvel vai ficar mais próxima já ganha mais fôlego já entra mais volume para gente subir aí acabar ganhando essa região preço e buscar lá de fato o 860 porque aí ganhou 860 eu posso até dar uma estudada no movimento para ver se eu continuo exposto ao movimento para pegar gráfico mensal até mesmo gráfico semanal então eu focaria no gráfico diário vão ver os próximos dias ficar de lado e fazer esse movimento é o ponto que eu gostaria de ver ou simplesmente né quem tem estratégia ou alugando na hora de risco retorno acho que a barra interessante eu vou entrar no ativo beleza eu só gostaria de ver ela corrigir para trabalhar com stop menor porque se voltar eu entrar agora o stop fica ali para mim fica um stop longo então eu preferi que ela ficasse de lado para depois romper tá quem tá dentro parabéns aliás parabéns não né depende do ponto que você tá dentro dela né porque também é um papel que olha lá né faz aí 180 dias que ela tá caindo e caiu 50 por cento praticamente né sai lá da casa dos 12 reais vai buscar os 5 e 80 tá é e aqui ela vai querendo deixar essa movimentação e lembrando é olha aqui que legal fez um movimento bem forte para cá não andou tem uma cuidado com né achar fundo né não é isso o foco é esperar mesmo um zigue-zague ascendente para validar tá vendo um zigue-zague ascendente que não foi feito aqui ó não foi feito aqui a gente pode até entender alucado mas claro que fez ó foi voltou fundos ascendentes beleza mas os topos topos descendente e aí a zé daqui de uma vez ó ó o sinal de venda aqui ó o mercado ficou de lado para depois deslanchar de novo de lado ele tentou respirar de novo pancada para baixo a gente precisa pegar uma virada nesse gráfico diário para ir mudar talvez a estratégia para um gráfico semanal um gráfico mensal ajustar e dar uma mudada na estratégia para tentar alavancar ainda mais os retornos aqui na uiz gostaram galera então não esquece do like tá se inscreva aqui no canal amanhã à noite sexta-feira à noite 8 horas vão trazer um vídeo sobre imposto de renda tem muita gente com dúvida de imposto de renda em bolsa nem ações investimentos nós vamos bater um papo amanhã com o rodrigo vai ser um papo bem legal tá nós vamos também ainda hoje falar da vega então se inscreva no canal aqui para acompanhar todo o conteúdo que a gente vem produzindo para vocês olha minha voz tô acabado tô cansado mais um vídeo para vocês hoje vem vega ainda eu vou descansar valeu tchau tchau fui obrigado por tudo viu galera obrigado mesmo valeu